Música Graças e paz a todos, amém? Quem está feliz por estar na casa do Senhor, diz glória a Deus A palavra do Senhor nos diz que aonde há dois ou três reunidos no nome dele, ele ali está Então eu tenho plena certeza de que Jesus está nesse lugar, amém? E eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida hoje Abra a sua Bíblia comigo, Juízes, capítulo 16, quem achou diz amém Se tiver alguém perto de vocês sem a Bíblia, compartilha a palavra do Senhor com essa pessoa A palavra do Senhor nos diz assim nessa noite, Juízes capítulo 16, versículo 19 e 20 Então, Dalila fez dormir Sansão nos joelhos dela E tendo chamado um homem, mandou raspar-lhe as sete tranças da cabeça Passou ela a subjulgá-lo E retirou dele a sua força E disse ela, os filhos teus vêm sobre ti Sansão Tendo ele despertado do seu sono, disse consigo mesmo Sairei ainda esta vez como dantes e me livrarei Porque ele não sabia ainda que já o Senhor se tinha retirado dele Quero repetir esse finalzinho, diz assim Sansão dizendo, né? Sairei ainda esta vez como dantes e me livrarei Porque ele não sabia ainda Que já o Senhor se tinha retirado dele Amém? Feche seus olhos mais uma vez Pai amado, em nome de Jesus Nós te louvamos, nós te agradecemos Nós bendizemos ao Senhor Porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre E a sua presença está nesse lugar Ó Deus, te louvamos Porque o Senhor nos dá a oportunidade de estar na tua casa Mais uma vez, mais uma reunião, mais um culto Para Deus glorificar ao Senhor Através dos louvores Para adorar ao Senhor Através dos nossos dízimos e ofertas Mas também para aprender do Senhor Através da sua palavra Fala conosco Fala ao nosso coração Que nós saiamos daqui hoje cheios do teu Espírito Santo Que nós saiamos daqui hoje com uma palavra de renovo De alegria De despertamento para as nossas vidas Em nome de Jesus Amém E amém Eu quero falar nessa noite Sobre quando tudo perde o valor Quando Tudo Perde O valor Amém? Repita comigo Repita comigo Quando Tudo Perde o valor Existe um momento onde tudo perde o valor Antes da gente falar de sanção É importante a gente falar da história que antecede esse texto Tudo começa com o homem O nome dele é Abraão Deus chama Abraão 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 Toma A sua família E sai Dessa terra Vai para uma terra Que eu te mostrarei Sai da tua casa Da tua parentela E vai para uma terra Que eu te mostrarei Abraão Obedece a Deus Sai da sua terra Sai do meio da sua parentela E vai para uma terra Chamada Canaã Abraão Abraão gera Isaac Isaac gera Jacó E Jacó habitava ali em tendas Já não era mais um pequeno povo Já era aproximadamente ali 70 pessoas A família de Abraão havia crescido A descendência estava crescendo Jacó tem 12 filhos Desses 12 filhos Um deles é vendido pelos seus irmãos ao Egito O nome dele é José E nós conhecemos bem essa história José de escravo Passa a ser governador Há um momento na terra Onde há muita fome Então os irmãos de Jacó vão Melhor os irmãos de José Vão para o Egito Atrás de comida Reencontram José José manda buscar o pai Então toda a família Que outrora estava em Canaã Vai para o Egito Buscar refúgio E se passam Nada mais nada menos Que 430 anos Depois de 430 anos Aquele povo que chegou No Egito Para ser Socorrido Passa a ser escravo 430 anos 430 anos depois O povo já não é mais 70 pessoas A história diz que já são aproximadamente 2 milhões de pessoas Mas é um povo escravo Então Deus levanta um libertador O nome dele é? Começa com Moisés Moisés Deus levanta Moisés Para ser o libertador Daquele povo E Deus usa Moisés Vocês conhecem a história Eu sei disso Para tirar aquele povo E levar de volta Para onde? Canaã A terra prometida E Deus usa muito Moisés Para guiar aquele povo Deus usa Moisés Para trazer a lei Deus usa Moisés Para formar daquele povo Uma nação E Moisés fica com aquele povo No deserto 40 anos Mais um dia Moisés morre E quando Moisés morre Vem um sucessor Chamado Josué E Josué vai ser líder do povo Por mais 25 A 27 anos E a Bíblia vai dizer Que Josué fez grandes conquistas Conquistou a terra Conquistou os povos E aquele povo Já era muito mais Que 2 milhões de pessoas Aquele povo Já era uma nação Já era uma nação forte Dividida em 12 tribos Já era um povo Chamado povo de Deus Outrora Moisés Depois Josué Só que um dia Josué Morre E quando Josué morre Não tem sucessor Porque eles entenderam Que cada tribo Já tinha o seu líder Eles entenderam Que o povo Já podia andar Por si só E Deus seria O único líder Daquele povo Só que o período Antes de vir O primeiro rei O primeiro rei O nome dele é Saúl Mas entre Josué E Saúl Se passam Se passam 360 anos E sabe qual que é a história Do povo de Deus Nesses 360 anos Aquele povo Que outrora Viu os milagres Viu Deus abrindo o mar vermelho Viu Deus dando a terra Como herança Aquele povo Que era fiel a Deus Agora começou A se distanciar de Deus Começou a pecar Começou a adorar Outros deuses E se corromper E se afastar E tudo começou A perder o Valor Porque eles já não se lembravam A qual Deus servia Os milagres Que Deus havia feito No deserto Já não fazia mais diferença Aí Deus começa A levantar homens e mulheres Para julgar o povo Para ser juízes No meio do povo E aí é onde nós chegamos Na época dos juízes Só que o povo Começava a andar Se corrompia Se afastava de Deus Aí vinha o inimigo Subjulgava o povo Maltratava o povo de Deus E aquele povo sofria E chorava E clamava a Deus Um socorro Sabe o que Deus fazia? Levantava um juiz Levantava um libertador Em Israel Aí o povo era liberto Daquela jugo do inimigo E passava um tempo Eles se esqueciam de Deus E voltavam a pecar novamente E se prostituíam novamente E adoravam outros deuses novamente E se afastavam de Deus novamente O inimigo vinha Subjulgava o povo O povo se dava mal Chorava Aclamava a Deus Deus levantava outro Libertador O décimo terceiro Libertador É sobre quem nós vamos falar hoje Sanção Quando Deus vai levantar a sanção Deus levanta a sanção Antes mesmo do seu nascimento Um anjo aparece Para o seu pai E fala assim Você terá um filho E esse filho E esse filho Será Nazireu O que é Nazireu? Consagrado a Deus Sanção Era consagrado a Deus Antes mesmo do seu nascimento O que era o Nazireu? Nazireu era alguém santo Separado para Deus Era alguém Onde não Não poderia passar A navalha na sua cabeça Seus cabelos Teriam que crescer Ele não poderia Tocar em nenhum cadáver Ele não poderia Tomar nenhuma bebida Forte Ou seja Sua vida Toda a sua vida Seria consagrada Ao Senhor Toda a sua vida Seria consagrada Ao Senhor Esse era sanção O grande problema É que sanção Cresce em toda a sua vida Consagrado a Deus Perto do Senhor Estipulado para um propósito E o grande problema é Que sanção Se acostuma com tudo aquilo Em determinados momentos Momentos na vida de sanção Ele começa a desvalorizar Aquilo que Deus Tinha o chamado O separado E o consagrado Para fazer As coisas começaram A perder o Deixa eu te contar uma história Um dia Numa dessas igrejas antigas Sabe essas igrejas Já com um bom tempo De existência Igrejas históricas Já lá com os seus Cinquenta anos De existência Numa igreja dessa Num templo desse Os irmãos Lá atrás Muitos anos atrás Compraram um piano De cauda Aquele piano Bonito Sabe aquele piano Aquele piano Grande Preto Colocaram no meio Da igreja E aquele piano Era o orgulho Daquela igreja Onde os músicos Sentavam E tocavam os hinos E tal Só com um tempo Foi passando E aqueles pastores Que pastoreavam Na época do piano Se foram Outro Um pastor novo Chegou E quando esse pastor novo Chegou na igreja Ele não tinha músico Para tocar o piano Caique não estava lá Né Não tinha músico E piano Para quem conhece piano Sabe que piano é grande Ocupa um bom espaço Só não é mestre Aí o pastor novo Chegou na igreja Igreja bonita E tal Mas o altar era pequeno E tinha um piano lá ainda O pastor chegou Olhou Falou assim Vou tirar esse piano daqui Pegou o piano Colocou lá no canto Antes do culto Uns dias antes do culto E deixou lá O altar liberou Um espaço legal E beleza Chegou o dia do culto Os irmãos começaram A chegar na igreja E os irmãos Iam chegando na igreja Iam se assustando Com aquilo Já ia ficando De cara feia Aqui nessa igreja Não tem crente Cara feia Só naquela igreja Mas eles começaram A chegar E começavam a olhar Para o templo E não concordar Com aquilo Irmã Sônia Falaram Onde é que já se viu O pastor Tirar o piano Daí do meio Piano É É a história Dessa igreja Esse piano Faz parte Da história Enfim Quando o pastor Sobe Para pregar O povo Está muito bravo Com ele E ele pregando E percebendo O povo Assim Para ele Sabe quando A pessoa Não está concordando Com você Está bravo E ele começou A pregar E o povo Não recebeu E aquele culto Não foi legal Acabou o culto O pastor Chama o sobreiro Fala Gente O que aconteceu Aí os obreiros Falou Mas o negócio É o seguinte Esse povo Está bravo Com o senhor Por que gente O que eu fiz O senhor tirou O piano Do meio Da igreja Esse piano Está aí Há muito mais Tempo Com o senhor Quando o senhor Chegou aqui O piano Já estava Aí o pastor Admirado Com aquilo Falou assim O povo está bravo Comigo Porque eu tirei O piano De lá É Está bom Próximo culto O povo chega Aonde está o piano No meio Olha o pastor Reconsiderou Esse piano O piano é uma benção Não tinha ninguém Para tocar o piano Estava lá Poeirando O piano está aí Olha que maravilha Vou deixar esse piano Aí e tal E o povo ficou feliz Da vida Sabe o que o pastor Fez? A cada culto Antes do culto Ele vinha no piano E puxava O piano um pouquinho Próximo culto O pastor vinha Puxava O piano E assim foi Cada culto Ele puxava o piano Um pouquinho Com seis meses Mais ou menos Aonde que o piano Estava? Na onde? No canto E o povo Estava feliz da vida Ninguém percebeu Que o piano Estava lá Deixa eu te contar Uma história Agora é a nossa história A gente vai Se afastando De Deus Mas a gente Não se afasta De Deus Do dia para a noite A cada dia Que passa A gente Afasta um pouquinho E uma das coisas De Deus Perde valor Para nós Aí depois Passa mais um pouco A gente Afasta mais um pouquinho E mais outra coisa De Deus Começa a perder O valor Para a gente No outro dia A gente afasta Mais um pouquinho E mais algo Começa a perder O valor Para a gente E quando a gente Menos percebe Nós estamos Longe De Deus E aquilo Que outrora Tinha muito valor Agora já não tem Valor mais Se aquele pastor O dia que ele tirou O piano E colocou lá no canto Houve um grande alarde Mas como ele foi Mudando aos pouquinhos Ninguém percebeu O dia que Sansão Estava deitado No colo de Dalila Depois de muita insistência Para ela descobrir O segredo dele A Bíblia diz Que ele se levanta E ele fala assim Eu vou contra esses filisteus Porque eu já fiz isso Muitas vezes Eu já levantei Já derrotei ele Um monte de vezes E vai ser só mais uma Só que a Bíblia diz Que Sansão Não tinha percebido Que Deus Já não estava mais Com ele As vezes a gente Se levanta E fala assim Eu vou vencer Essa vitória Eu vou vencer Essa batalha Eu vou ter a vitória Eu vou lá Eu vou vencer Eu vou acontecer E a gente quebra a cara Sabe porquê? A gente não percebeu Que o Senhor Que o Senhor Já não estava mais Conosco Porque tudo aquilo Que vai se tornando Comum Vai perdendo Valor Pastor Vitor Hugo Disse isso na segunda Feira Tudo aquilo Que vai se tornando Comum Vai perdendo Valor Pensa comigo Agora lá em Sansão Sansão Cresceu Para ser aquilo Sansão Foi consagrado Ao Senhor Desde o vento Da sua mãe Malcárquez Ele já tinha vencido Outras batalhas Estava acostumado Com o poder de Deus Com o Espírito Santo Sobre a vida dele Aí ele começou A desvalorizar Algumas coisas Que eram muito importantes Até o dia Em que o Espírito Se retirou dele Aí a gente para E olha E fala assim Mas Deus é mal Deus nos abandona É Deus que nos abandona É Deus que nos deixa Sim ou não? É que cada dia A gente afasta um pouquinho A cada dia Uma coisa Perde o valor Pensa comigo agora Na sua caminhada cristã Quanto tempo você está aqui? Há quanto tempo Você está caminhando? Há quanto tempo Você está trabalhando? Há quanto tempo Você está aqui Sentado nessa igreja Recebendo? Há quanto tempo Você está ouvindo Sobre a Palavra de Deus? Há quanto tempo Você está conosco Nesse lugar? E ter muitos anos De crente Não é um problema É bênção Porque você tem Mais maturidade O problema é Quando eu me acostumo Com aquilo que é santo Quando eu me acostumo Com aquilo que vem de Deus Quando eu me acostumo Com aquilo que é sagrado Porque quando algo se torna comum Se torna comum na minha vida Aquilo vai perdendo o valor Vai perdendo o valor Se o ministério se torna comum na minha vida Perde o valor Se o casamento se torna comum na minha vida Perde o valor Se o meu trabalho se torna comum Se o meu relacionamento com os meus filhos Perde o valor Se torna comum Perde o valor Ir ao culto Tornou comum Perde o valor Perde o valor Perde o valor Perde o valor A gente começa a desprezar aquilo Sanção fez isso Quem está com a Bíblia aberta E dá uma glória a Deus Quem não está Dá uma misericórdia E abre lá de novo Juízes Nós estávamos no capítulo 16 Volta um pouquinho Capítulo 14 Versículo 8 e 9 Juízes 14 e 8 e 9 A primeira coisa que o sanção começa a desprezar A primeira coisa que o sanção começa a desvalorizar É o seu compromisso O seu voto com Deus Veja bem Juízes capítulo 14 Se eu falar Josué Vocês perdoam Se eu falar Josué Porque eu quis falar Juízes Só saiu errado Mas é Juízes capítulo 14 Versículo 8 e 9 Diz assim Depois de alguns dias Voltou ele para tomar Para a tomar E apartando-se do caminho Para ver o corpo do leão morto Eis que neste havia um enxame de abelhas com mel Tomou o farro nas mãos E se foi andando e comendo dele E chegando o seu pai e a sua mãe Deu-lhes do mel E comeram Porém não lhe deu a saber Do corpo do leão É que o tomara A primeira coisa que sanção começa a desvalorizar e desprezar É o seu compromisso e o seu voto com Deus Eu disse que sanção era Nazireu Sanção era Nazireu O que era o Nazireu? Separado Santo Tinham três princípios básicos na vida do Nazireu Primeiro Não cortar o seu cabelo Segundo Não beber bebida forte Terceiro Não tocar em Cadáver Nada morto Mas um dia sanção está indo até os filisteus E no caminho ele A Bíblia diz que Sai ao seu encontro um leão novo E a força de sanção Nós sabemos E a Bíblia diz que sanção pega esse leão E rasga ele no meio E aí sanção vai Sai do caminho Coloca o corpo do leão lá Dias depois Sanção está indo para o seu casamento Sanção ia se casar com uma filisteia Sanção ia se casar com uma filisteia E ele passando novamente Ele foi lá ver Como é que estava o corpo do leão Que ele havia matado Quando ele chegou lá Ele viu que as abelhas tomaram contra Daquele cadáver E fizeram ali mel Sanção vai lá Pega o mel Chupa o mel E ainda dá para o seu pai e para a sua mãe O problema não é o mel O problema é o compromisso O voto Sanção foi consagrado ao Senhor Desde o ventre da sua mãe Sanção tem um chamado de santidade Desde o início da sua vida E naquele dia Sanção começa a desprezar O seu compromisso com Deus Quando a gente começa a desprezar O nosso compromisso com Deus A gente quer achar doce Aonde só há morte Quando nós começamos A desprezar o nosso compromisso com Deus Nós queremos achar algo que é agradável Num lugar onde só há morte Nós queremos achar Aquilo que é doce Num lugar onde só há pecado Nós queremos achar Aquilo que é bom Num lugar onde só tem coisa ruim Por quê? Porque o nosso compromisso O nosso voto Perdeu o valor O dia que você aceitou O dia que você aceitou a Cristo O dia que você entrou Por essa igreja Eu tenho certeza Que você fez um voto com Deus O dia que você aceitou a mão Melhor levantou a sua mão E aceitou a Cristo Você falou Senhor a partir de hoje Eu tenho um compromisso contigo Eu vou servir ao Senhor Todos os dias da minha vida E a partir do momento Que eu tenho um voto Um compromisso com Deus Eu jamais Posso desprezar isso Eu jamais posso deixar Que isso perca o seu valor Sansão despreza o seu voto Sansão despreza o seu compromisso E vai buscar Aquilo que é agradável Aquilo que é doce Num lugar de morte Porque quando não há compromisso Quando não há compromisso A gente se perde Quando não há voto A gente se desvia Do propósito de Deus Repita comigo Quando não há compromisso Nós se perdemos Mas quando há compromisso Tem propósito E quem tem propósito Não se perde É necessário ter compromisso É necessário ter propósito Para que você permaneça firme Inabalável Nos caminhos do Senhor Quem não tem propósito Quem não tem compromisso Constrói a sua vida Sobre a areia Vem o vento Vem a tempestade E leva tudo E leva tudo Quem tem compromisso Quem tem propósito A sua casa está Sobre a rocha Pode vir o problema Que for meu irmão A sua casa permanece Inabalável Porque está sobre a rocha E a rocha é Jesus Tem que haver compromisso É necessário haver A valorização do nosso compromisso Do nosso voto com Deus E eu quero trazer A sua mente agora Qual é o seu compromisso O seu voto com Deus Qual é o seu compromisso Com Deus Eu não estou aqui falando Somente de compromisso Com a igreja Eu não estou aqui falando Só de voto Com o seu ministério Eu estou falando Do seu compromisso Do seu voto Com Deus Porque quando não há Compromisso com Deus Também não há Compromisso com o ministério Quando não há Compromisso com Deus Não há compromisso Com a família Quando não há Compromisso com Deus Não há compromisso Com nada Como está o nosso compromisso Sansão desprezou O voto Compromisso Que ele tinha A segunda coisa Que Sansão despreza Desvaloriza É a sua aliança Olha comigo aí Capítulo 14 Versículo 20 Versículo 20 Do capítulo 14 Diz assim Ao companheiro De honra De Sansão Foi dada Por mulher A esposa Deste Não Você não entendeu Errado Lembra que eu falei Que Sansão Estava indo Para o casamento Dele Só que Sansão Mesmo ali na lua De mel Desentendeu E ele vai embora E larga a mulher lá E uma mulher Não podia ficar desonrada Então eles pegam ali Um companheiro De Sansão E dá a mulher De Sansão Para ele Para a mulher Não ficar sem marido Aonde está o problema O problema é Que quando o tempo Vai passando E a gente vai Se tornando comum As coisas de Deus Vão se tornando comum A nossa aliança Começa a perder o valor Será que Sansão Teve aliança Com essa mulher Sim ou não? Ele desprezou A aliança Quantas alianças Será que nós Já não quebramos Nosso Deus É um Deus de aliança Se a gente For pegar na Bíblia Nosso Deus Fez inúmeras Alianças Com o Seu povo Fez aliança Com Adão Fez aliança Com Noé Fez aliança Com Abraão Fez aliança Com Davi E a Bíblia diz Que Deus não é homem Para que minta Nem filho do homem Para que se arrependa Aquilo que Deus Prometeu Ele Cumpre Nosso Deus É um Deus de aliança Mas a aliança Com Deus Ela não se quebra Somos nós Que quebramos as alianças Mas a aliança Não é feita Para ser quebrada Se você é casado E tem uma aliança Aí no seu dedo A sua aliança Não tem começo Não tem fim Não tem rachadura Não tem emenda Por quê? Porque não é para ser Quebrada Uma aliança É para ser mantida Sansão despreza Aquela aliança Eu quero lembrar você Que Sansão Foi consagrado Para ter uma aliança Eterna com Deus Só que em determinado momento Aquela aliança Para Sansão Perde seu valor E ele despreza Desvaloriza Mas eu quero dizer Para você Que quem tem aliança Quem tem aliança Está ligado Diretamente Com o Senhor Quem tem aliança Está ligado Diretamente Com o Senhor Se você fez Uma aliança Com Deus Porque eu tenho certeza Que Deus fez Uma aliança Com você Pastor Mas eu nunca fiz Uma aliança Com Deus Todo dia Depois que chover E se desenhar Um arco-íris Lá no céu Saiba que aquilo lá É uma aliança De Deus Com você Porque o dia Que aquilo Foi instituído Deus disse o seguinte Hoje eu faço Uma aliança Com o meu povo Eu jamais Mandarei outro Dilúvio Para destruir o povo Então Deus tem Uma aliança Com você Amém? Mas Deus também Tem uma aliança De salvação Deus também Tem uma aliança De bênção Sobre a sua vida Então quem tem aliança Está diretamente Ligado ao Senhor A terceira coisa Que Sansão Despreza Desvaloriza E essa aqui É muito forte É a unção De Deus Olha comigo Capítulo 15 Versículo 14 Juízes Capítulo 15 Versículo 14 Diz assim Todo mundo achou? Diz assim Chegando a ele Aleí Os filisteus E saíram ao encontro Jubilando Porém O Espírito do Senhor De tal maneira Se apossou dele Que as cordas Que tinha no braço Se tornaram como Fios de linho Queimados E suas amarraduras Se desfizeram Das suas mãos Achou Uma queixada De jumento Ainda fresca A mão A tomou E feriu Com ela Mil Homens Mas destacando ali A parte que diz assim No versículo 14 Porém Porém O Espírito do Senhor De tal maneira Se apossou Dele Sabe quantas vezes Sansão Experimenta uma Sensação Como essa Sabe quantas vezes Sansão Experimenta A unção de Deus Sobre a vida dele Muitas Mas nesse dia Foi especial Mão Para para pensar Comigo Moçada Para para pensar Comigo aqui Sansão Não matou Nenhum E nem dez Sansão Não matou Cem A Bíblia diz Que Sansão Matou quantos homens Mil Sansão Fez dois montes Cada monte Tinha quinhentos homens Pastor É muito É pouco Você acha Que alguém Consegue fazer isso Sem a unção De Deus Sim ou não A Bíblia diz Que Deus Se apossou Dele O Espírito Se apossou Dele De tal maneira Que ele matou Mil homens Com uma cabeça De jumento Quando a unção De Deus Está sobre as nossas vidas Preste atenção nisso Quando a unção De Deus Está sobre as nossas vidas Nós somos capazes De fazer coisas Que jamais faríamos Sem a unção Sansão Jamais Teria matado Mil homens Se a unção De Deus Não estivesse Sobre ele Sansão Jamais Teria feito Aquilo Se a unção De Deus Não estivesse Sobre ele Mas você sabe O que a unção Fez? Desprezou a unção De Deus Talvez Meu irmão Deus nunca vai usar Você para matar Mil homens Tomara com isso Que Deus Te livre disso Mas a unção De Deus Está liberada Sobre essa igreja Para ser derramada Sobre a sua vida A unção De Deus Está liberada Sobre esse lugar Quem crê Ergue a mão E fale Eu quero Existe uma unção De Deus Sobre esse lugar Sobre esse povo Mas não se acostume Com a unção Não desvalorize A unção Não desvalorize Aquilo que Deus Está derramando Sobre esse lugar E isso é um assunto Muito sério Para quem ocupa O altar Isso é muito sério Para quem prega Para quem canta Isso é muito sério Para quem trabalha Para Deus Porque Deus Te ungiu Para um propósito E o dia Que nós subimos Aqui Desprezando A unção De Deus Nós só temos Um caminho E esse caminho É a derrota Não despreze A unção Que Deus Tem Para a sua vida Porque quando Nós estamos Cheios da unção De Deus Nós podemos Fazer coisas Que nem olhos Viram Nem ouvidos Ouviram E nem chegou Ao coração Do homem Um homem Cheio da unção De Deus Pode mudar Muita coisa A Bíblia diz Que Moisés Cheio da unção De Deus Levanta a sua mão Em cima do monte Para o povo Poder guerrear E a Bíblia diz Que quando Moisés Baixava a mão O povo perdia Moisés levantava a mão O exército ganhava Um homem Cheio da unção De Deus Você quer um outro Homem cheio da unção De Deus O rei Saúl Colocou um desafio Para Davi Davi Se você quer casar Com a minha filha Você vai ter que Matar Trezentos homens Sabe que foi fácil Para Davi Sim ou não A Bíblia diz Que Deus encheu Davi E ele matou o dobro Sabe o que é um homem Cheio da unção De Deus É um homem Que ora Josué Que ora Para o sol parar E o sol para A gente sabe Que hoje Que é a terra Que parou Um homem Cheio da unção De Deus Pode mudar A história De uma nação Quantos homens Nós não vemos Sendo citados Aqui pelo pastor Antônio Na história Do desafivamento Então meu irmão Não despreze A unção Que Deus tem Para você Erga sua mão Comigo agora E declara assim Senhor Derrama sobre mim Mais uma faz forte Senhor Derrama sobre mim Uma unção Sobrenatural Para mudar A história Da minha família E da minha cidade Em nome de Jesus Mas jamais Se acostume Com a unção Jamais Despreza a unção Ao poder De Deus Sansão Continua desprezando Aquilo para qual Ele foi chamado Comum Sabe por que irmão? O tempo vai passando A gente vai se acostumando A Deus me chamou Para ser santo Deus me chamou Para ser pastor Deus me chamou Para ser diácono Deus me chamou Para servir a Ele E aí a gente vai Vindo nos cultos As coisas vão acontecendo A gente vai trabalhando E as coisas vão ficando Comum E a gente vai Pôr na vida No piloto automático Daqui a pouco A gente está tocando No piloto automático Está pregando Está vindo a igreja Está servindo E aí o serviço O serviço a Deus Para de ser um serviço Começa a ser um trabalho Começa a ser um peso Começa a ser uma dificuldade Sabe por que? Porque a gente começa A desprezar Aquilo que Deus Nos chamou para ser Aqueles que estão aqui Trabalhando hoje Ou você que faz parte Do ministério Nunca se esqueça disso Não despreze O propósito O qual Deus Te chamou Porque quando você Começar a desprezar Quando nós começarmos A desvalorizar isso A gente sem perceber Abre mão Da presença de Deus Nas nossas vidas Juízes capítulo 16 Versículo 4 Mantenha a Bíblia aberta aí Juízes 16 Diz assim Depois disso Aconteceu Que se afeiçoou A uma mulher Do vale de Soreque A qual se chamava Dalila Sansão despreza A sua aliança Casa com uma mulher Despreza aquela mulher Aquela mulher é dada a outra E depois Ele começa a desprezar Novamente Algo muito importante Na nossa vida Como cristão Que é a autoridade Sabe porquê? Porque o pai de Sansão O dia que Sansão Se apaixona por uma filisteia O pai de Sansão Vai chegar pra ele E vai falar assim Sansão Por um acaso A gente não tem mulheres Aqui do nosso povo Por acaso A gente não tem mulheres Aqui do nosso convívio Do nosso povo Mulheres que servem O nosso Deus Pra você casar Sansão Sabe o que que Sansão faz? Despreza a autoridade O conselho do pai e da mãe E fala assim Mas eu quero É aquela Eu quero É de lá Não quero daqui não Sansão Mas nós temos mulheres aqui Sansão Não quero Sansão despreza Uma autoridade Na nossa vida Chamada pai e mãe Sabe qual é o primeiro mandamento Com promessa na Bíblia? Honra teu pai e tua mãe Para que se prolonguem Os seus dias Na terra Autoridade Os jovens Aí dá um amém Galera aí Do cantinho Tem mais jovem Mas não é só jovem Que tem que honrar pai e mãe Honrar pai e mãe Sabe o que que Sansão fez? Desprezou a autoridade Desprezou a autoridade Sansão vai e começa de novo Se envolver com outra mulher Que não era do seu povo E despreza a autoridade Deixa eu falar para você Quem despreza a autoridade Só entra Como diz o Goiânio Só entra em latada Quem despreza a autoridade Só entra em dificuldade Quem despreza a autoridade Sobre a sua vida Ele pode até ir Mas vai sem A benção de Deus Ele pode até ir Ele pode até sair da sua terra E lá na terra dos filhos teus Casar com alguém Mas ele vai sozinho Porque Sansão Sai da sua terra E vai lá Ficar com Dalila Desobedecendo O princípio de autoridade Mas quando ele chega lá Ele percebe Que Deus já não estava mais com ele Então quando nós Desprezamos a autoridade Nós podemos até ir Mas nós vamos sem Deus Um homem E uma mulher Que está debaixo Presta atenção Olha para quem está do lado Fala assim Irmão, presta atenção agora O homem E a mulher Que estão debaixo Da autoridade de Deus Estão autorizados A vencer O homem E a mulher Que estão debaixo Da autoridade Eles estão Autorizados A vencer Pastor me prova Na Bíblia Te provo Existia um menino Franzino Ruivo Sardento Cheio de pintinho No rosto Feinho O nome dele Era Davi Davi Um dia o pai de Davi Falou assim Davi Vai lá Os seus irmãos Estão em guerra Vai lá Para você trazer notícias De como estão Os seus irmãos Quem mandou Davi ir? Quem pediu Davi Vai lá E o que que Davi fez? Oh Pedeceu Davi vai lá Quando Davi Chega no campo De batalha O que que está acontecendo? Os filhos teus Principalmente um homem Chamado Golias Está ultrajando Está humilhando O povo de Deus E Davi Chega Olha aquela situação Pergunta Ninguém vai fazer nada? Ninguém vai tomar Uma atitude? E aí Davi Vai falar Eu vou lá Dá uma olhada Se isso é coisa Alguém falar Porque hoje a gente Lê a história Falar é simples Mas pensa comigo irmão Você adianta um homem De três metros Quatro metros Sei lá quantos metros Um exército Estava a ponto A matar todo mundo E um menino Um menino Mas que estava Debaixo de autoridade Fala assim Eu vou lá E vou acabar Com essa história Ele chega em Saúl Saúl era o rei E Saúl fala assim Da onde você vem menino? E ele fala assim Eu venho De pastorear As ovelhas Do meu pai Gessé Irmão Deixa eu te contar um negócio Um segredo A pior profissão Que tinha naquela época Era pastor Sabe por que A pior profissão Que tinha Era ser pastor? Porque ficava no sol Ficava na chuva Pegava vento Não comia direito Tinha que matar leão Tinha que matar urso Tinha que defender ovelha Tinha que carregar ovelha Tinha que ir atrás das ovelhas A pior profissão Era A de Davi Mas por que Que Davi estava lá? Porque ele Obedecia E ele só saiu de lá E foi lá no campo de batalha Porque o seu pai mandou E ele Obedeceu A autoridade Sabe por que Que Davi encarou Aquele problema? Porque ele sabia Que ele não ia morrer Porque ele conhecia Os mandamentos E os mandamentos Diziam assim Honra teu pai e tua mãe E se prolongarão Os teus dias na Terra Davi sabia Que não ia morrer De ontem Sabe o que Que Saúl falou Para ele? Vai Autoridade Sobre quem Estava autoridade Naquele dia? Saúl Saúl falou Para Davi Vai E Davi Cheio da autoridade De Deus Encaro gigante E ele disse assim Você vem contra mim Conte com espada E com lança Eu vou contra ti Em nome Do Senhor Dos exércitos E o final da história Você já conhece O homem E a mulher Que está debaixo Da autoridade De Deus E dos seus líderes Está autorizado A vencer Não despreze A autoridade Não desvalorize Dê valor Que a autoridade De Deus Jamais perca O valor Na sua vida Sansão continua E para encerrar Sansão desvaloriza O dom Que Deus tinha dado Sansão Sansão era Composto De uma força Inimaginável Sansão Tinha algo Sobre ele Uma força Descomunal E aí Sansão Chega em Dalila E está lá Com Dalila E Dalila Fala Sansão Qual que é o segredo De sua força Sansão Ah não O segredo Da minha força É me amarrar Com cipó Aí eles tentam E de repente E não é Sansão Qual que é o segredo Da sua força Sansão Não É Tem que me amarrar Com É Com Cordas novas Mas não era E Sansão Vai subindo Repare que Sansão Começa dizendo Que era só amarrar Sansão Qual que é O segredo Da sua força Não É porque tem que amarrar Os meus cabelos Trançar os meus cabelos Mas não era Até o dia Que a Bíblia diz Lá no versículo 15 Olha comigo aí Juízes Capítulo 16 Versículo 15 Que diz assim Então Ela lhe disse Como dizes Que me amas Se não está comigo O teu coração Já três vezes Zombastes de mim E ainda não me declarastes Em que consiste A tua grande força Sabe o que que Sansão faz? Sansão despreza Aquilo que Deus Deu para ele O que que Deus Tinha dado para Sansão? Força E Sansão Conta o seu maior segredo Para quem não Deveria contar Sabe o que que eu aprendo Com Sansão Nesse momento? Jamais Preste atenção Jamais Conte Para as pessoas Aquilo que Deus Confiou A você Toma cuidado Para você não falar Para a pessoa Errada Aquilo que Deus Te deu Porque talvez A pessoa Que está ouvindo O único motivo O real propósito Dela É tirar de você Aquilo que Deus Te deu Aprenda Com essa situação Jamais Conte Para determinadas Pessoas Aquilo que Deus Te entregou Mas Sansão Desprezou O dom Que Deus Havia dado E Sansão Entrega para Dalila Uma outra coisa Que eu aprendo Jamais brinco Com o pecado Sabe o que que Sansão Ficou fazendo com Dalila? Brincando Não A minha força É isso A minha força É aquilo Até o momento Que ele ficou Tão impaciente Com Dalila Que ele conta Porque mulher Tem esse poder Né Mamarela Esse poder Assim A gente não fala Aí ela vem e fala Não, o que que foi? Não, não foi nada Não é Raja? Aí ela fala Raja não concordou não Viu o que? Né E ela li E a Bíblia diz que Dalila ficou falando 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 Até que Ele entrega E o dia que ele entregou Ele despreza Tudo que Deus fez Os filisteus Vem contra ele Cortam Melhor Dalila corta o seu cabelo Os filisteus Vem contra ele E ele se levanta E fala assim Eu vou vencer Esses camaradas de novo Só que ele não sabia Que Deus Já não estava mais Com ele Sabe porquê? Caiu no comum Sansão desprezou Tudo aquilo que Deus fez Para ele Talvez você pode Me dizer assim Olha Mas Sansão No final da sua vida Matou Com a sua morte Matou mais homens Na sua morte Do que na sua vida Deus Sansão fez isso Sim ou não? Sansão matou mais gente Com a morte dele Do que com a vida dele O problema é o processo Sabe o que aconteceu Com Sansão? Ele foi preso Furaram os seus olhos E fizeram dele Um burro de carga Colocaram Sansão Em volta Do moinho Para ele Empurrar aquele moinho Será que esse é O futuro Que nós desejamos? Ou será que nós Podemos Valorizar aquilo Que Deus tem nos dado E ser mais Que vencedores Em Cristo Jesus O motivo Dessa mensagem Nessa noite É para trazer Renovo Sobre a sua vida O motivo Da mensagem Dessa noite É para trazer Um despertamento Sobre a sua vida Eu quero meu irmão Que você feche Seus olhos daqui um pouco Nós vamos orar Não precisa fechar agora não No daqui a pouco E eu quero que você ore Senhor, renova em mim A chama do teu Espírito Senhor, renova em mim O prazer de te servir A alegria da salvação Davi orou Senhor, renova em mim A alegria da salvação Senhor Só pode tomar tudo Senhor, não toma o teu Espírito Eu quero que você ore Daqui a pouco E fala Senhor, coloca amor Coloca paixão Coloca Senhor Um fogo ardente No meu coração Pelo Senhor Pela tua obra Pelas coisas do Senhor Talvez você entrou aqui hoje Meu irmão Magoado Triste Distante de Deus Porque a nossa vida É assim É difícil mesmo Eu conversava No meu Mateus 28 Ontem Alguém falou assim Nossa, mas é tão difícil É difícil É tanta luta Tem luta Mas o Senhor É aquele que nos renova Nossas forças Como de águia O Senhor Nos faz subir novamente O Senhor Nos fortalece de novo Para que nós prossegamos Fique de pé Amém 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 Amém